Salve, salve, bengados e bengadores! Beleza? Hoje estamos aqui com um vídeo muito pertinente, um vídeo que a galera pergunta Será que dá pra ter o up tendo um filho, tendo dois filhos, tendo três filhos? Eu vou falar aqui dessa situação de três, porque a gente tá aqui com dois, ó Aí aqui, a nossa família, primeira vez Plínio e Luca sendo mostrada no YouTube E aí, parça? Hoje é dia de levar ele pra tomar vacina, vamos levar o irmãozinho? Pra tomar vacina? Vambora? Então, rapaziada, é o seguinte, ó Vocês estão vendo aí, ó, o tamanho do carrinho Ó o tamanho do carrinho, ó o tamanho do up, mano É quase que a mesma coisa Mozão, dá pra ter? Dá, tranquilo Vamos mostrar pro pessoal? Vamos Então, ó, queria mostrar também que aqui tem o suporte que é que coloca a cadeirinha, né? Pra ficar tirando só a cadeirinha e colocar direto no carrinho Olha lá, dá pra abrir um canal de dicas de bebê, né? Porque aí fica mais fácil E além da cadeirinha da Maria, porque ela tá com... Quantos aninhos você tá? Quatro aninhos, então tem que andar não de cadeirinha, mas com aquela cadeira ali Olha como que fica aqui Vamos colocar a cadeirinha e já mostro pra vocês Tanto a cadeirinha e o porta-mala com o carrinho Mais uma vez, olha o tamanho do carrinho Olha o tamanho do carrinho Claro, ele vai dobrar, tem um esquema que fica top e tal, vocês vão ver Mas olha aí E o seu carro? Tá lindo, gente, olha isso O que você tem a dizer disso? Gente, tá maravilhoso O projeto quer ser rosa? Não vai ser rosa Não vai ser mais, não dá Não vai ser mais, não dá Aí, ó Agora é o momento incômodo Pô, duas portas vai ter que pegar e fazer uma manobrinha meio difícil ali Se você não quiser ter esse BOzinho Pega o UP quatro portas Eu fui avisado Mas tem um motivo de eu ter pego duas portas Quer saber o motivo? Volta 40 segundos no vídeo aí Se você voltar 40 segundos no vídeo Você vai ver o porquê que eu peguei duas portas Vamos sofrer um pouquinho aí Uns dois, três anos Até ele ficar maiorzinho mais ou menos na idade da mamá Mas vamos lá então Vamos pegar a criança Dá até medo Entra por aqui Coloca por aqui E vem aqui Já era Agora Dona Sati vai lá atrás Pra colocar o cinto Porque tem que colocar o cinto no neném Esse é o único BOzinho do duas portas Mas o espaço interno Do duas portas Não muda pro quatro portas Cadeirinha um Cadeirinha dois Já já a mamá vai sentada lá Vamos mostrar Meninão aqui Vamos prender ele agora com o cinto Bom Dona Sati tá lá Vocês estão vendo que ela tá extremamente apertada E eu falei Dá pra ter três filhos com up Aí não mano Aí você já vai ter que procurar um Jetta Um Civic Um carro sedã Mas ó Pra dois filhos com duas cadeirinhas Dá tranquilo Dá tranquilo Saiba que vai ser só Os seus dois filhos Que vai andar aqui atrás Não dá pra andar mais uma pessoa Tá vendo como a dona Sati tá apertada Isso porque eu tenho um metro e cinquenta Exatamente Pesava quarenta e cinco quilos Tá com quanto agora mozão? Deixa pra lá Deixa pra lá Tá linda bebê Nem parece que teve filho E agora vamos Pra parte de colocar o carrinho Será que vai caber mamá? Acho que vai Você acha que vai? Vamos tentar então? Esse é o porta mala do up No caso do up da Sati Vem com o save O que é o save? É essa parada aqui Que divide o porta mala Se o porta mala do up Fosse somente isso aqui Obviamente que não caberia Mas aqui tem um segredinho É só pegar e tirar Se você quiser andar com o save Dá pra andar tranquilo Porque ele fica pra cima aqui Você coloca o carrinho aqui Exatamente nesse espaço Então vamos colocar e mostrar pra vocês Primeiro passo Aqui Aperta Aperta Aí Aí Olha o tamanho que ficou o carrinho Ainda tá grande Observem aí Ainda tá grande Mas vai caber no pizinho Chega pra cá Agora é a hora Que eu falei Pega essa parte Coloca pra cima E fechou Vocês estão vendo Que ficou até em cima aqui Aquele tampão que vem Pode eliminar Pra você que vai precisar Colocar carrinho Pode eliminar Aquele tampão traseiro Pelo fato de ficar muito alto Não vai atrapalhar Com o espelho retrovisor Dá pra dirigir de boa Vou mostrar também isso aqui Mas ó Tá aqui O carrinho do molecão Se bobear Cabe uma malinha dele aqui Fizer uma organização melhor Estamos falando de um carro Com porta-mala grande Não É um porta-mala pequeno Mas é um porta-mala justo Por ser um up Estamos falando de um carro Aí minúsculo Vocês viram o tamanho do carro Mesmo assim Você que tem família E quer ter um upzinho Seja pela potência Seja pela economia Que a gente pegou Esse aqui mais pela economia Porque o MP é um carro Muito econômico Vale a pena Dá pra você ter Se dá pra ter com dois Imagina com um Camariá foi extremamente tranquilo A gente queria ter passado Esse conteúdo Mas na época não tinha canal Agora cumprindo o lucro Fica mais fácil Então ó Mais uma vez Vem ver como que tá o carrinho aqui Lembrando Isso aqui é um up meu amigo Isso aqui é um up Subcompacto Não é nem compacto É um subcompacto E cabe a cadeirinha Se a gente tivesse de mob aqui Cabeiria isso aqui Jamais Jamais Agora a gente vai fechar Mostrar pra vocês É isso Desculpa bater muito forte Tá mãe E ó Agora esse adesivo aqui Mais do que nunca Faz sentido Olha lá A dona O marido A filhinha E o bebezinho Com o carrinho Que tá aqui no carro também Bom pessoal Tá aí então Resultado final Aí ó Ficou de boa Ficou tranquilo Como eu falei Pra duas pessoas Duas crianças Com a cadeirinha De boa O espaço no meio aqui Vai ficar mais Pra dar um conforto Pra eles Esquece E levar a outra pessoa Que a gente passa Um conteúdo responsa Lembrando ó Tá vendo que esse carrinho aqui É grande Tem que colocar um pouquinho Pra frente Isso aqui dá pra até Dar uma ajeitada melhor Põe pra trás aí Tá aí Agora a patroa Sentou Quantos metros Você tem? Tem um metro e cinquenta Um metro e cinquenta Aí ajudou um pouquinho Ainda bem que não é tão grande Não é gorda Aí ó Criançada atrás E agora eu vou lá Pra tocar o carro Estamos falando do que? De um up MPI Duas portas Aí ó Família inteira no carro Agora completa comigo E pau na máquina Vamos dar vacina no molecão Graças a Deus Está tudo bem E aí Fechou Família inteira no carro Pessoal Estamos agora andando aqui Vale frisar Que vocês viram Num vídeo aí Diário 17 Com as molas JJ Família inteira agora no carro Todo mundo de boa É o up MPI Duas portas Lembrando Se você tem o quatro portas Aí sim Você pode ficar mais despreocupado ainda Como a gente passa Um conteúdo responsa Pra você que quer comprar O MPI Duas portas Com dois filhos Aí tem que ter um pouquinho De disposição Na hora de ficar Nesse transporte De tira, coloca Tira, coloca Pra quem tem o quatro portas Aí mano Pode desencanar de vez Mais pra frente Quando o Plínio Luca tiver maior O Smurf arrumadinho A gente mostra no Smurf Que no caso é quatro portas E aí fica mais tranquilo ainda Vou seguir viagem aqui Da vacina no menino Montou Colocou o carrinho Dobrou Agora o que você vai ter que fazer? Abrir o porta-mala Monta tudo de novo Coloca Mano Esse é o trampo De um dos filhos Não tem jeito Não precisa cair Não tem jeito Olha lá Carrinho Tranquilinho Do jeito que a gente deixou Ó Sá Pega aqui rapidinho Ó Na hora que eu tirar Automaticamente O save já era Fechou e fica bonitinho Nem precisa tirar Essa parte do save Porque senão Você vai acontecer igual eu Vai acabar perdendo Agora a gente pega Abre o carrinho Coloca o molecão E vambora da vacina Bom Ó Sá Pega a chupeta dele aqui Fazendo favor Ó a chupeta do moleque Vamos lá Agora Essa é a parte que eu falei Que é um pouco difícil Mas falta uma porta aqui agora Não vou mentir Se fosse igual o de trás Aqui Filma lá Se fosse igual o de trás Seria mais tranquilo Mas vamos lá Essa é a comodidade De ter a De ter a base Porque senão Eu ia ter que soltar Do cinto Nesse trampo De duas portas Que coisa mais linda E é isso aí mano O bagulho é louco Encaixou Aí ó Carrinho do moleque É grande cara Tá carrinho bonito Aí no caso a Maria É pegar só ela A cadeirinha dela É de boa Deixa lá Aí tá mais tranquilo Descarregou a tropa toda Estacionou o carro Ó lá Vamos Dar vacina Família inteira De up MPI Agora nós é quatro Ó lá O upzinho atrás Roubando a cena também Dois MPI Bom Finalizamos agora O nosso compromisso Agora é hora de pegar E desmontar o carrinho Novamente Colocar lá no porta-malas Vamos Tudo de novo Abriu o porta-malas Pegou Paninho você coloca ali Save Carrinho Aí ó Agora colocamos em outra posição Olha aí Caberia tranquilamente aqui A bolsinha dele Vamos pegar aqui só pra pôr E mostrar pra vocês A bolsinha dele cabe Caberia até Mais algumas outras coisas Pra colocar aqui Então rapaziada Basicamente hoje o vídeo é isso Pra você que quer ter o up E tem um pouco de medo Em relação A cadeirinha Carrinho Essas coisas Até dois filhos meus amigos Vai tranquilo Com um filho É mais cômodo Com dois já começa a ficar Um pouquinho mais apertado Mas dá pra ter também E com o up MPI Duas portas A gente vai mostrar que dá Like É isso rapaziada Se gostou desse vídeo Já sabe Deixa aquele like Se tá chegando agora no canal Se inscreva Aqui é pelo menos três Três vídeos por semana E o conteúdo não para Beleza? Aquele abraço Bengados e vengadores E o conteúdo não para E o conteúdo não para